E hoje eu vou falar sobre transporte, motorista e coisas do tipo de patinete enquanto a gente anda aqui no Suíça Sem Fronteiras. Bora! Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal maravilhoso, lindo, Suíça Sem Fronteiras. Só aqui as fronteiras não existem. Galera, não se esquece de curtir e compartilhar, ajuda demais o nosso conteúdo. E rapidinho que vocês podem estar prestes a presenciar um acidente que possa vir a acontecer. Porque... Olha, tem uma bicicleta abandonada ali, bonitinha. Porque o meu suporte que eu fiz aqui para o meu celular, ele é bem gambiarra mesmo. Então pode ser que dê errado. Para você ser motorista, depende do que você vai estar sendo... O que você quer, o que você almeja para ser motorista. Por exemplo, no meu caso, transporte de pacientes, por exemplo. O que eu precisei fazer? Eu falei isso em live, pessoal. Quem é novo no canal aí, qualquer coisa, dá uma olhada nas lives. Procure a aba de lives do canal. Eu deixei no final do vídeo aparecendo aí também. No meu caso, o que eu precisei fazer? Primeiro, quando você vem para cá, é obrigatório que você tenha a habilitação da Suíça. Ah, eu moro em Portugal, eu moro na França, eu moro na Espanha, eu moro nos Estados Unidos. Cara, isso pouco importa onde você mora. Você vai ter que ter a sua habilitação. Então, a primeira coisa que eu recomendo para você que deseja trabalhar como motorista na Suíça é antes de você vir para cá com o seu visto todo legalizado, é claro. Se você vier sem visto, pode esquecer. Nem adianta que você não vai conseguir. Ah, eu estou falando sério, você não vai conseguir. Beleza? Quer acreditar? Estamos aí. Se você só tem a habilitação de carro ou só de moto, ou as duas, carro e moto, faça a sua habilitação completa. Vai lá, investe uma grana, faz a habilitação de caminhão também, faz a habilitação de ônibus. É sério, pessoal. Vocês não vão se arrepender se vocês fizerem, porque realmente... Caramba, que vento, hein? Realmente vale muito a pena você ter a habilitação, porque quando você vier para cá... A primeira coisa que você vai fazer quando você chegar aqui... Está na Espanha, na Alemanha, na Áustria... Ah, tirei a habilitação de caminhão. Tirei, dinheiro de caminhão, ônibus. Ok, bravo, parabéns. A primeira coisa que você vai fazer quando você chegar aqui é você transferir a sua habilitação para cá. Tá certo? E... Ou seja, se você tem habilitação de caminhão, de ônibus, você já vai transferir tudo para cá. Por que eu estou falando isso? Porque se você vier para cá com a sua habilitação de carro e ônibus apenas, ou só carro, ou só ônibus... Ou só carro, ou só moto, ou carro e moto, você vai ter que tirar a sua habilitação aqui. Você vai ter que adicionar e é caro para caramba. Eu fui ver para mim colocar, para mim ter habilitação de caminhão, sai ali por baixo 11 mil francos, galera. É dinheiro para caramba, 11 mil é muita grana. Tá certo? Então, não deixa para tirar a sua habilitação aqui. Quando você transfere a sua habilitação para cá, você vai em uma autoescola, você vai com os seus vistos e tudo mais, você vai pedir para você transferir a sua habilitação para cá. A habilitação, no caso a minha, era uma habilitação brasileira. Então, a minha habilitação brasileira, ela vai ser transferida para a habilitação daqui. E esse foi o problema, porque eu não tinha habilitação de carro, de caminhão nem de ônibus. Eu deveria ter tirado antes. Ah, mas eu vou tirar depois. Então, depois que você tirar a sua habilitação suíça, no caso a minha, você ter a sua habilitação suíça, você não pode, ah, eu vou voltar para o Brasil e lá eu adiciono caminhão e chega aqui. Não, esquece. Para você adicionar caminhão, ônibus, qualquer outra categoria que você quiser adicionar, você vai ter que adicionar aqui. Não adianta você ir no país onde você morava, onde era a sua habilitação e colocar, tirar a habilitação lá, adicionar a categoria lá e depois ir para cá. Porque é barato, você não vai conseguir. Não vale. Você tem que adicionar a sua categoria aqui. No meu caso, por exemplo, transporte de pacientes, eu tenho que ter categoria número 122 na minha habilitação. É como no Brasil, você tem categoria E, e aí você tem um código que você dirige caminhão, mas você dirige cargas especiais. No meu caso, eu tenho o código 122 na minha habilitação, que é o código que eu posso fazer transporte de pacientes. Se você quiser ser taxista, por exemplo, você tem que adicionar o código 121. Você vai fazer um exame que é... Lembra o exame de autoescola, né? Você vai... Algumas diferenças, né? No meu caso, o exame que eu fiz foi basicamente um... Vira esquerda, vira direita. Mas, na verdade, foi tipo assim, ó... Eu quero ir para o uni hospital, né? Que é o hospital universitário, né? O examinador falou, ó... Eu quero ir para o hospital universitário. Aí eu tinha que levar ele lá. E detalhe, é muito bom você... No caso, você querer ser taxista, você estudar bastante o mapa. Você estudar bastante a região aqui de Basel. Porque senão você não vai passar. Ele vai fazer um teste com você como se ele estivesse pegando um táxi. Se você quiser ser taxista. Então ele vai entrar no... Vai estar dentro do carro e ele vai falar assim, ó... Eu quero ir para o aeroporto. Aí você vai levar ele até o aeroporto. Você não pode ficar olhando... Porque eu não sei também, né? Mas você não pode ficar olhando no aplicativo. Eu nunca perguntei se você não pode. Mas eu não olhei porque eu já conheço bem a cidade. Se você quiser fazer transporte público, né? Dirigir caminhão... Perdão, ônibus, por exemplo. Aí você... É um pouco diferente. Por exemplo, eu não tenho habilitação de ônibus. Mas você tem que ter um alemão. Pelo menos para que você entende as pessoas. Tá certo? E aí você vai fazer... Você vai mandar um e-mail para a empresa. Você vai fazer um... É um curso lá na empresa de ônibus. E assim que você... Parece que são três semanas, se eu não me engano. Tá? Eu posso estar errado. Então... Me perdoem. É... Que eu não sei se são três semanas ou três meses. Agora me confundiu as bolas. Mas assim que você passou no... Assim que você se formar... Você já pode começar a trabalhar. É automático, tá, pessoal? Eles são... É aquela coisa. Eles estão sempre precisando de motoristas. E esse é um problema. Porque... Se eles sempre estão precisando... Significa que é um trampo... Que não é muito fácil de você fazer. É um trampo que requer... É meio difícil, né? Então... É... Chupa um pouquinho da tua... Da tua... Você vai ter muito problema, né? Digamos assim. Se você for solteiro, eu acredito que é mais de boa. Pô, mas se você tiver família... Eu acho que é totalmente... Contra você ter família. Porque realmente fica bem... Complicado você conciliar trabalho com família. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse... Patinete vlog aí. Falando sobre transporte. De um inscrito do canal aí que pediu pra falar sobre isso. Vou ficar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Bleib gesund. E... Auf Wiedersehen. Tschüss. Tchau, 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 tchau.